O que é o cabelo? O cabelo liso e escorrido Daí eu já fiquei feliz né Fubá Porque a única coisa que tem escorrido ultimamente Aqui na minha vida é a minha lágrima Lágrima de sangue ainda Diz que essa é uma receita pra aquele cabelo que tá Bem volumoso, ressecado Com bastante frizz Sabe aquele cabelo que tá pior que pelo De carneiro na vetania Que não pega nem purga porque a coitada não acha Maneiro pra entrar no meio daquela selva Por isso que carneiro não tem purga Eu não sei como que eu peguei pior Eu acho que eles entraram aqui ó, por detrás da orelha Achar uma abertura É uma progressiva pra quem deseja Um cabelo de japonês, mesmo japonês puríssimo Daqueles nomes que não há quem fale Que a mulher disse que é uma progressiva Que você não vai precisar nem de chapinha Nessa hora já dei graças a Deus Porque eu não tenho chapinha aqui em casa O mais perto que eu tenho de chapinha dentro aqui de casa É um ferro de passar roupa black decker E emprestado da mãe ainda Que além de alisar, frita a testa e estoura os fios A hora que você tá passando o ferro assim E vai fazendo aquele barulho É só porque eu ia ligando pro bombeiro pedindo ajuda E faz parte né Fubá Que a pessoa que nunca estragou o cabelo É uma pessoa que não tem história E ó a história é o que nós temos Dá pra fazer um livro E essa progressiva além de tudo Diz que dá um brilho espelhado com o seu cabelo Você vai passar na rua assim ó A inimiga vai ver o reflexo da falsidade da cara dela A cara de cobra de longe né Então vamos tentar né Fubá Vai que alisa essa quizás Eu tô louco de precisando Você tá também precisando alisar seu cabelo Tá numa situação que não passa nem pente Então se inscreva nesse canal Fubá Não seja coração peludo É só apertar o vermelho e já tá escrito Não faça isso bem cura comigo Quem já tá inscrito aperte o joinha pro YouTube Entender que vocês gostam desse vídeo Aperte o sininho também pro YouTube Avisar vocês quando tiver vídeo novo aqui E vamos tudo alisar o cabelo Fubá Vamos sair daqui hoje indescritível Bom a primeira coisa que nós vamos precisar Fubá É de uma colher de tapioca Olha já começou a coiseira Diz que a tapioca é rica em vitamina E, B9 e manganês Agora me pergunte se eu sei o que que é isso Colocar aqui eu só sei que a tapioca é feita de mandioca E o meu cabelo tá parecendo um mandioca não tá Daqueles que brotou pra cima ainda A mulher diz que além de tudo a tapioca alisa, trata, nutre, desmaia o cabelo Ou seja, quem que é a L'Oreal na Vila do Pão né querida Vamos colocar aqui também Fubá Meio copo de leite integral A mulher diz que tem que ser o integral Porque ele é rico em gordura Ou seja, a minha barriga deve ser integral também né Esse aqui é um leite de vacas belíssimas Do pelo liso que a hora que voa parece uma seta São vacas que o pelo dela não enrosca na cerca É vaca que a hora que senta a berna no pelo dela ele escorrega e cai Nem que a rapata ela peca A crina da vaca é mais bonita que o cabelo da Carolina Dickmann Mas vamos por aqui Ela diz também que contém licídeos, gliquídeos, potrício, caçufa, pericócio, vitamina Vida danoninho, danoninho já Quem lembrou desse comercial tá no grupo de risco viu Ela disse que o leite acaba com a quebra Hidrata profundamente Alinha os fios e dá brilho Por isso que bezerro tem o pelo bonito né Já viu o bezerro do pelo feio? Não tem Vamos colocar aqui no meio Dá uma misturada aqui mais ou menos Só pra uma coisa encontrar com a outra E vamos levar no micro-onda fubá Por 30 segundos na potência máxima Já borde, espere aí Nossa, fiz uma pipoca lá fubá do céu Agora tudo que eu faço naquele micro-onda pega o cheiro da bendita da pipoca O creme de hoje tá com cheiro de bacon Vai tá empelotando Parece que o da mulher não empelotava assim Agora ela falou que é pra colocar uma colher de máscara capilar Eu quando mudei pra cá achei dentro do banheiro esse negócio de tratamento de cor aqui ó Que deve ser do inquilino antigo que andou pintando o cabelo e deixou pra trás Pois vou usar ele fubá Pra aproveitar pra não poluir a natureza Olha que cheiro gostoso Quer um creme de tratamento melhor que esse? Vai que tá com uma catiça pra deixar o cabelo da gente que nem um bombril Amanhecer amanhã que nem o Ravengar Quem lembrou do Ravengar já sabe né querida Então vamos misturar aqui também A nossa cunha de tratamento Gente vai tá parecendo um sagu que tá só pelota Será que tá certo isso? Bom vamos que vamos A mulher diz que é pra colocar nesse creminho aqui Algumas gotinhas de 3 a 4 Gota de óleo vegetal Que é pra ajudar a hidratar Eu vou usar o óleo de soja Porque a soja é vegetal E é super hidratante Por isso que testa de cozinheira hidratada Você já viu cozinheira da pele ruim? Você bate o zóio nela assim Você dá 27 anos Você vai olhar no RG elas tão fazendo hora extra já na terra Você levantar a mão Jesus puxa Mas a pele tá ótima né Isso que importa Não tem um pé de galinha Então vou colocar aqui Algumas gotinhas de óleo vegetal Ai meu Deus Foi um fio de óleo vegetal Ai é bom que hidrata mais Gente porque eles não inventam um negócio desse que cai gotinha Igual de pirona Ai que desaforo que a gente passa em hora né Mas não há de ser nada fubá E é pra colocar aqui também A mulher disse Meia colher de vinagre de maçã Eu não tenho vinagre de maçã fubá Mas azedo Por azedo Vai ser vinagre jaguar Aqui de temperar salada É só meia colherinha Só pra né Não vai fazer tanta diferença Azeite se acordou hoje azeda também Você nem tomou banho ainda Tá com o rego azedo Então é tudo azedo É o vinagre É o seu rego Então é o azedume só Combina E vamos mexer bem Porque a mulher disse Que o vinagre Ele serve pra fechar As cutículas do fio Mas se você tiver Uma daquelas vizinhas Faladeira Popoqueira Você pega uma punha de vinagre E taca na goela dela também Pra ver se ajuda Ela a fechar a boca E para de falar Marga a vida dos outros Misturou tudo aqui Tá pronto O nosso produto Alisante de cabelo Agora a mulher Diz que é pra passar No cabelo Lavado E úmido Eu já lavei Antes de começar o vídeo Não passei nada Por isso que tá esse espanto Aí deixei assim Que é pra receber o produto Então vou começar A passar aqui Nossa senhora Não vai pegar nem Produto no meu cabelo Tão feia Que tá a situação Mas há de pegar De um jeito ou de outro Fubá Se você tiver no cabelo Que nem o meu A carga que o produto pega Um cabelo que acompanha A provisão do tempo Ele é a prova d'água Meu Deus Mas tá pulando produto Pra tudo quanto é lado Aqui Pra limpar depois O mais importante É depois limpar Com o cabelo liso Né Eu baixar pra passar o rodo Cair cabelo na minha testa Eu falei Ai meu Deus Meu cabelo liso Tá me atrapalhando Passa em todo o cabelo Que não pode sobrar Um crespo pra trás Esses do lado Aqui ó Louco pra querer Estragar o liso da gente Passe desde a raiz Fubá Porque a raiz crespa Já viu né Que nem periguete Em dia de festa Adora se aparecer Depois que ele tiver passado O que que nós vamos fazer Você vai pegar um pentinho Na sua casa E eu tenho um pentinho Desse aqui ó Que ele tem três funções Ele penteia, lisa e costa E você vai puxando assim ó Que é pro cabelo Aceitar A forma que ele vai ficar Olha lá Nossa Parece que tá alisando mesmo Ai meu Deus Eu tô sentindo Ai tá caindo produto Pra trás aqui Produto Olha cada pelota Puxe 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 Essas horas Se tiver algum cabelo assim Que tá rebelde Que não tá querendo vir no pente É pior É resistente Que tá segurando Não dê trela Pra esses piões Vá puxando Fé no pai Com alisamento sai Puxe bem Que é pro produto Entrar na entranha capilar Ou o cabelo alisa Ou ele arrebenta Se for pra ficar nessa situação É bom que nem fique Na sua cabeça Não mentira gente No pente Ficou uma peruca também De tanto cabelo que sai né Deve ser os crespos né O incomodado Que se retire Só vai ficar na minha cabeça Esse cabelo que quer alisar Olha fubá Tá lisinho Que nem um capacete Da Playmobil Mesma coisa que a vaca Ali da frente Veio e lembeu Agora chegou a parte ruim Que a mulher disse Que tem que deixar seu negócio Descansar 40 minutos Na cabeça Tá grudendo Mas é o descansar Do alisamento Então vamos deixar aqui 40 minutos E eu já volto Espere aí Pronto Voltei Fubá do céu Por falta de 40 minutos Eu deixei uma hora Que é pro cabelo entender A forma que ele deve ficar Não tô a cara da Inesita Barroso Apresentando Viola Minha Viola Ai gente do céu Agora a mulher disse Que é só lavar Mas não pode passar shampoo Tem que enxaguar Só com água Tem que passar água Passar água Até sair bem o produto É lógico né Ela não paga a conta de água Da gente Só passando água Passando água Mas eu vou fazer Do jeito que ela pediu Vou lá lavar Vou enxaguar bem Tem que estourar Minha conta de água E já vem Fubá do céu Espere aí Gente Vocês estão vendo Algum liso aqui A minha lisura Foi tudo pro ralo Olha só De Inesita Barroso Eu fiquei a cara Daquele cantor Da banda Carrapicho A mulher disse Que agora já era pra estar liso Que era só a gente Pentear e deixar secar Naturalmente Se eu deixar secar Naturalmente Esse cabelo meu Aqui do jeito que tá Ele cresce pra cima Que nem trepadeira Olha gente Tá igual cabelo De bunda de macaco Macaco molhado Ai fubá do céu Não deu certo Olha o da mulher Essa hora Ela fazia assim ó Chacoalhava em câmera lenta Chegava a refletir Eu faço assim Meu cabelo vai espichando Não deu muito certo Olha eu vou falar A verdade pra vocês Essas mulheres Da internet De põe que é processar Gente Que é levar a gente Pro fórum Olha Tem até cabelo Dando na minha boca Cabelo crespo Que é o mais duro De tirar Eu não vou deixar secar Naturalmente Porque meu cabelo Arma Tem que passar um creme Tem que pentear bem E assentar com a mão Assim ó Que é pra ver se ele para Só quem tem cabelo crespo Sabe o nervo Que a gente passa Na hora de finalizar Tem hora Que a vida da gente Que fica testando Receita da internet É só choro É ranger de tempo Bom eu espero Que vocês tenham gostado Esse vídeo Espero que vocês tenham Se divertido O meu maior intuito É fazer sem dar risada Não importa Se meu cabelo é enrolado Se meu cabelo é liso Ou meu cabelo é 3x2 Um pouco de cada O importante é que você Esteja dando risada Porque é isso que deixa feliz Sabe o que deixa muito feliz também Fubá Você catar o celular De qualquer pessoa Que estiver passando na rua Pode ser o celular do cachorro Vocês pegam E escrevam a força Faça pular pra cima Fubá Aqui embaixo tem playlist Fus Que você há de gostar Aqui do lado Tem dois vídeos Para assistir Assista um dos dois Muito obrigado Por me assistir até aqui Sorria sempre Já sabe né E tchau Fubá Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo